faz isso, olha, irmão, me parece que eu li, ou foi no livro do pastor Elinaldo Renovato, um homem chegou e disse assim, pastor, vou largar a minha esposa. Aí ele disse, porque lá em casa é a mesma rotina, é a mesma coisa, ele disse, vou dar um conselho, faça o seguinte, marque na mesma cidade, uma cidade de praia e vá com ela, mas que ela fique em um hotel e você em outro, faça de conta que vocês já não estão juntos, mas aí você faça de conta que vocês são namorados. Aí quando você chegar lá, pronto, você deixando lá e pronto, e depois vocês tentam se encontrar à noite, lá na beira da praia, lá na praça, aí pronto. Aí ele disse, mas pastor, isso não vai funcionar? Ele disse, não, funciona. E tenta lá com ela ver o que ela tinha de bom quando você namorava com ela e quando ela namorava com você. Aí pronto, aí foram, obedecendo o pastor. Quando chegou lá, aí eles começaram a passear, foram para a praça, à noite, que é bonita, irmão, uma cidadezinha, quem vai ali para Fortaleza, tem cada cidade bonita, à noite é uma coisa bonita, a gente fica até romântico, irmão, à noite, porque tem as coisas bonitas. Olha, Adélinha, a lua, como é linda, não é, meu bem? Ela disse, o que você está vendo? Ela disse, rapaz, tem que ajeitar as coisas, mas é coisa bonita. Às vezes eu canto para ela, não é? Aí pronto, eu canto para ela, eu faço uma musicazinha. Ela disse, rapaz, o que é que tu está vendo? Isso inspira a gente, não é assim? Aí ele fez, ele chegou lá e ele começou, olha, você se lembra do tempo que a gente namorava? Você era assim, assim. Ela disse, mas eu não mudei, é porque o trabalho que você tem, você só liga para o trabalho. Olha como eu estou bonita aqui. E começou, passaram lá uma semana. Quando já estava para terminar a semana, ele ligou para o pastor, pastor, eu iria perder o mulherão que eu tenho dentro de casa. Aí pronto, voltou a vida normal com ela. Às vezes o trabalho, tem homem que é só trabalho o tempo todo, é só livro, é só tocar o tempo todinho, pronto. Tem uma irmã que o marido dela disse para mim, pastor, eu vou lá gramei o marido. Ele disse, anda com essa guitarra velha nos braços. Aí eu disse, larga mesmo, porque desse jeito aí, aí pronto. Aí eu chamei ele, disse, ela vai te largar e tu vai perder uma bênção. Lamentavelmente não deu certo mesmo. Aí tudo tem limite, irmão. O trabalho tem limite. É porque eu vivo, se eu não fizer amanhã, aí tu morre em cima da escrivania, tu morre. Aí pronto. Aí ela vai lá, chora, ô meu Deus, partiu. Aí ajeita teu corpo, bota dentro do caixão. Com um mês ela está casada. Hein? Aí o pastor disse que namora com a esposa dele pelo zap. Faça isso também, né? Para ajeitar direitinho. Irmãos, isso é para nós. E Jesus disse assim, aproveita, porque lá no céu nem se casa e nem se dá em casamento. Está lá em Mateus 22. Não é, pastor, porque eu sou assim. Você não é assim. Eu não gosto disso. Mentira também. Que se tu não gostasse, Deus não tinha feito você com isso. Não invente isso, não. Se trate, tome remédio, tem maca peruana, tem um bocado de coisa. E te empurra em isso, é assim. É, tem catuaba, tem um bocado de coisa. E que Deus te abençoe, não é assim. Mas seja ajeitoso e jeitosa. Vivam felizes, ajeitando bem direitinho. Bora, meu bem, vamos para cá, vamos para ali. Que, irmão, não tem coisa melhor. Comer, beber e viver do seu trabalho. Isso é coisa de Deus. Hein? É, é só essas coisas ajeitam, porque às vezes tem uma quedazinha, nos hormônios, tem uma coisinha. Aí pronto, aí ajuda para ajeitar. Aí pronto, aí você vai viver feliz. A Bíblia diz, irmão, lá em Eclesiastes 9,9. Pode colocar aí para eles verem. Goza a vida com a mulher que tu amas. Seja feliz com a bênção que Deus te deu, irmão. Olha, irmão, seja feliz. Vivam a vida a dois na alegria. E a família... Às vezes a gente fica dizendo assim. Ora, não é assim? Já vi um bocado de gente dar estudo para a família. Ora, a luta está difícil, a hora que Deus resolve. A oração é o sobrenatural para o que é espiritual. Tem a coisa que você tem que tratar do ponto de vista humano. E o que é do ponto de vista humano? O prazer, o organizar, o se ajeitar. Isso aí é a parte do homem, a parte da mulher. Aí a família vai ter uma bênção de Deus. Olha aí. Goza a vida com a mulher que amas. Quantos dias? Hein? É um mês? Todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade. Um dia o irmão me fez uma pergunta que eu já tinha parado para pensar, mas nenhum comentário bíblico revela isso. Aí eu li um comentário que dá mais ou menos uma ideia. Por que que a Sara, já tendo quase 100 anos, por que que os homens andavam atrás de Sara? Vocês já viram isso? Abraão tinha 100 e ela 99. Aí o que que uma mulher de 99 anos inspira no homem? E aí a Meleque e outro, na hora que viram ela até o faraó, manda para cá. Não é? Está lá na Bíblia? E o que é que essa mulher tinha? Aí eu li um autor que diz que ela era uma mulher que tinha uma idade, mas ela tinha uma vitalidade que vinha de Deus. Teve um que disse assim. E não tinha academia naquela época. A academia era que ela era pesada nos trabalhos do dia a dia. Não é assim? É porque pronto, a academia dela era cuidar da casa. A mulher naquela época era forte. Ela cuidava, botava força, aí pronto, criava músculo, criava massa, e aí pronto, as pernas engrossavam. Eu sei que ela era uma velhona polida, porque está lá na Bíblia. Ou seja, você tem que ter essa estrutura, a irmã, o irmão. E aí Deus vai abençoar a casa, abençoar a família. Os irmãos que estão aqui, os jovens que são filhos, que são solteiros, de vez em quando uma moça diz assim para mim, pastor, lá tem tantos jovens, arrumam lá para mim. Eu disse, tem mesmo, irmã. E aí os jovens, pronto, tem delas que são até médicas, advogadas. Agora mesmo uma diz para mim, pastor, lá não tem um jovem que dá para mim, não. Assim, nessa estrutura, eu disse, tem. Aí eu boto assinamento, será que aquele menino dá? Daniel, o que você acha daquele rapaz? Ela disse, não entra nisso, mas acho que dá certo. Mas é assim mesmo. Agora tem uns que a gente fica procurando dar um jeito, mas não encaixa. Aí é o seguinte, é estudar, o jovem também estude, batalhe, faça um curso, faça um trabalho, faça um curso profissionalizante, não é assim? Aí pronto. Aí vai te abençoar. Irmão, nunca fui parado. Eu morava no interior, não tinha escola nenhuma naquela época. Eu me lembro que eu fiz o Instituto Universal Brasileiro. Quem se lembra daquele curso? Pois eu fiz. Eu fiz. Não sei onde é que está o diploma daquele curso. Tinha curso de elétrica, rádio, inglês, não era assim? Inglês, português, só não vai, quem não quer, meu irmão? Aí depois entrou o Padre Reus, que era outro cursinho. Não era o Padre Reus? Eu fiz também. Botava a fitinha e ficava ouvindo. Um dia eu estava ouvindo, a mãe passou. Tu está doido? É meu filho. Aprendendo esse, que eu estava botando em espanhol. Olha, eu lá em Lago da Pedra, já fazendo esses negocinhos. Aí um jovem não faz nada, pronto. Aí como é que a moça vai querer? Deus te ajude. Né? Deus te ajude. Amém? Deus tem misericórdia. Vamos lá. Queridos, ó, eu quero pedir a igreja, dia 7, não é isso, pastor Valle? Deus te ajude. Obrigado.